Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha na tela do portal ITV Cine 7 Brasil. A gente traz uma notícia um pouco bárbara, né? Mas o que assusta é por conta da idade de quem fez essa situação, esse crime, né? Podemos dizer assim, onde uma criança de 9 anos de idade acabou ali invadindo um hospital veterinário e matou 23 animais. É isso mesmo, você não está ouvindo errado. Uma criança de 9 anos invadiu um hospital veterinário e acabou matando 23 animais de pequeno porte. Este caso aconteceu na cidade de Nova Fátima, no norte do Paraná, onde essa criança acabou pulando. Um dia antes, teve ali uma fazendinha inaugurada. Ou seja, um dia antes dessa criança, havia sido ali inaugurado esse hospital veterinário. A ação foi toda gravada por câmeras de segurança, porque conforme ali a polícia militar, o proprietário do hospital acionou a equipe, porque ele viu uma certa movimentação estranha. Aí ele acabou acionando ali a equipe de policiais, depois que ele foi até o local, encontrou mais de 15 coelhos mortos, além de outros animais soltos na fazendinha, que estavam presos, né? Após olhar as câmeras de segurança, ele realmente viu que a criança entrou no local acompanhado de um cachorro. Inclusive, as imagens mostram os animais sendo maltratados por cerca de 40 minutos. Foram 40 minutos de tortura, onde ele arremessou alguns bichos na parede, chegou também a arrancar as patas de alguns animais. Inclusive, essas imagens são tão fortes que a gente acabou tendo que dar uma embaçada. Agora você imagina uma criança de 9 anos entrar no estabelecimento e cometer essa barbaridade. Isso é uma barbaridade, gente, porque, pelo amor de Deus, 23 animais arremessados, patas arrancadas. Teve alguns também que foram degolados. Então, assim, uma criança de 9 anos cometer essa barbaridade é complicado demais, demais mesmo. Inclusive, o caso segue sendo investigado, porque é um caso de muita barbaridade. A gente ainda troca para falar ainda que eles foram esquartejados, jogaram-se contra a parede. E as imagens aí registraram o momento dessa barbaridade dessa criança de 9 anos de idade. A gente fica, assim, chocado porque, gente, é uma loucura. O menino foi identificado e ele mora com os avós nas proximidades desse hospital. O crime deixou a população ali chocada por conta da crueldade que veio de uma criança. Então, você imagina, para você que está entrando agora aqui na nossa live, está aí tentando entender o que está acontecendo, A gente traz informações acerca de uma criança de 9 anos de idade, que lá no bairro de Nova Fátima, no norte do Paraná, acabou adentrando dentro de um hospital veterinário e começou a matar os animais dentro desse hospital. Ó, a Maria Cis aqui, misericórdia, o almoço esfriou até nas crianças. Eu conto essa notícia para vocês ainda chocada, porque é uma criança de 9 anos, a gente não espera, né? Infelizmente, são essas as notícias que nós temos para trazer para você, onde essa criança de 9 anos lá, no norte do Paraná, acabou adentrando dentro desse hospital veterinário e, infelizmente, acabou ceifando a vida de 23 animais desta fazenda, que havia sido inaugurada um dia antes. É uma barbaridade o crime que chocou ali a cidade do Paraná por se tratar de uma criança que acabou realizando esse tipo de crime. Mesmo que, independente, se não fosse uma criança ou um adulto, já é uma barbaridade. As imagens, quem traz para você dessa informação é Tassi Pierre. Eu sou Andres Alira para o portal ITVC M7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.